Então gente, é aqui ó, tem todas as pecinhas que eu preciso, tá? Então tem o SP-32 aqui, eu peguei essas barras de pino aqui também de conexão, porque daí a gente consegue usar ele aqui sem precisar soldar direto na placa, então eu posso tirar e colocar quando eu quiser. A gente tem também esses suportes aqui ó, esses conectores. Esses conectores aqui são para colocar os seis, tá? Então a gente tem os aqui ó, 74HCs, tá? E o chip encaixa diretamente nisso daqui, tá vendo? Aí desse jeito eu posso trocar o chip se ele queimar ou acontecer alguma coisa. Eu tenho esse negócio todo colorido aqui, tá? Que é um monte de fio, talvez eu vá usar para soldar os fios, eu tenho uma PCB aqui, que talvez seja um pouco maior que o EVG-SC, mas deve servir. E é isso aí cara, eu tenho todos esses, eu tenho teoricamente o que eu vou fazer? Eu tenho esses conectores, o da placa de relé é exatamente o mesmo, tá? É um de 20 pinos. E aí eu tenho esses cabos flat aqui, eu comprei uma porrada desses conectores aqui, porque ó, ele encaixa certinho, tá vendo? Então a ideia é que eu posso ter vários aqui na placa colocado, e aí eu só encaixo e ligo os dois lados. Então eu comprei uma porrada desses conectores aqui, de cabo flat, e... e aí vamos ver, né? Eu vou começar a soldar isso daqui, vamos ver se vai dar certo, se eu vou conseguir colocar tudo na placa. Minha ideia é tentar colocar o máximo de 74HCs que eu posso colocar aqui, então lembrando que eu sempre tenho que colocar os pares, porque cada placa de relé tem 16 pinos, então eu vou colocar os pares aqui, e aí a gente vai ver o que que eu consigo entuxar tudo de coisa aqui. Bom, então eu vou abrir aqui, pra gente tentar planejar o que que vai colocar. Tá? Então que tal o PCB? Então olha, eu tô pensando em deixar o USB no canto, tá? Então... ele vai ficar mais ou menos aqui. Poderia colocar do lado também, acho que pode ser, porque assim é um pouquinho mais fácil, né? Acabou o USB sai pra baixo no painel, agora eu não sei, mano, deixar ele assim. Acho que eu posso fazer colocar ele o mais pra baixo possível, assim, e aí o que eu faço? Eu vou colocar sempre um par de um par de shift register assim, certo? Hum, acho que melhor eu vou colocar aqui mais pra cá, né? Então eu coloco o shift register aqui, e aí, olha, eu faço o seguinte, aqui na frente fica os conectores, certo? E aí eu acho que eu consigo colocar mais daí dois aqui, assim, tentar alinhar, porque meu toque vai gritar aqui, se eu não fizer isso. E aí, só de exemplo, vou colocar mais um aqui. Aliás, acho que fica bacana, né, gente? Aí dá pra colocar os flats, cabem quatro aqui, eu acho que ainda dá pra colocar mais uma linha ali, dá pra colocar seis, velho. Acho que fica bom assim, né? Eu posso colocar o SP deslocado aqui, porque daí eu posso colocar alguma parte de circuito aqui também, né? Então acho que eu vou fazer isso, acho que tá bonitão assim, né? Então vamos ver como é que vai ficar isso tudo. Então, eu acho que tá ok assim, vamos ver. Dá pra colocar acho que mais uma fileira aqui, né? Que eu preciso de cinco placas aqui de controle. Ah, eu tenho, mas não tenho. Então, eu não tenho o suficiente desses negocinhos aqui, então eu vou usar daí esses daqui, e aí eu coloco dois, alguma coisa assim, sabe? Colocar uma fileira, mas acho que dá, ó. Aí tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dá pra colocar seis placas de relé. Isso é bom, então acho que vai ser assim mesmo. Aí a gente vê. Eu posso aproximar os chips aqui também, eu não precisaria deixar eles tão juntinhos, tão separados assim. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar cortando o suporte pro SP 32, eu acho que eu vou deixar o SP 32 aqui no canto. Eu vou deixar uma margem aqui, só pra você precisar passar os fios aqui pra cima, tá? A primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar essa barra de pino aqui e cortar no tamanho certo. Bizarramente os pinos são tudo torto do SP, cara, e eu vou ter que forçar pra caralho pra encaixar eles. Eu não preciso encaixar agora, tô só colocando em cima aqui e aí eu corto aqui, certo? Infelizmente nessas barrinhas de pino você sempre perde um pininho, porque, cara, é muito difícil cortar isso aqui na posição certa. Muito difícil. Tá tudo certinho e tá o tamanho certo, né? Fala que eu cortei certo. Cortei. Os dois lados são iguais, tem um SP, eu acho que o SP é o 2.6.5 e os dois lados são diferentes. Então vamos lá. A gente vai tirar esse pino daqui, que ele tá quebrado, e aí ó, a gente coloca aqui em cima e corta mais um. Então beleza, nós temos os dois. Agora a gente tem que medir mais ou menos a distância aqui. Seria muito bom se isso daqui encaixasse. Muito bom mesmo. Espero que essa merda encaixe mesmo, cara. Pô, já pensou comprar esse bagulho à toa, velho? O pessoal tá achando bem estranho, velho. Tipo, eu tenho um outro bagulho que é esse daqui, só que eu não tenho o suficiente. Tá vendo? E isso daqui também serviria. Mas eu não comprei desses daqui. Eu tenho esses longos e tenho esses curtos aqui. Caralho, nem encaixa o bagulho. Bom, eu não precisaria soldar todos os pinos, tá? Eu preciso de poucos pinos aqui, mas eu preciso pelo menos conseguir completar. Teoricamente nesse daqui dá, só que eu vou ter que lixar provavelmente as laterais. daria pra usar isso daqui, tá vendo? Vai ficar um pouquinho alto, né? Estranho, mas eu acho que é ok. Só que aí eu vou ter que lixar esse bagulho. Eles têm a mesma altura, né? Tem, tem a mesma altura, só que eu não consigo colocar um do lado do outro. Cara, não dá mesmo pra colocar um do lado do outro. Que merda. Então gente, apesar de não... meio que não encaixar isso daqui, eu achei isso daqui nas minhas coisas. E além disso daqui ter mais pinos, ele encaixa, tá vendo? O que eu acho que eu vou fazer é o seguinte, eu vou tirar isso daqui daqui, esses dois. Aí eu corto eles no tamanho certinho e soldo eles aqui. Daí eu consigo prender. Já que é um só, eu não tenho esse problema, né? Bom gente, eu falhei miseravelmente em tirar o conector daqui. Então ó, esse ficou o estado do conector. Tá todo fudido. Por que que eu fiz? Fiz essa gamba aqui. Então eu fiz exatamente o que eu falei dos dois aqui. Só que eu tive que dar uma lixada aqui do lado, polida com o fel de solda. Mas ó, acho que ficou ok, tá vendo? Então agora é só soldar os pininhos aqui. E aí eu tenho um engate pro SP. Então bora soldar. Bom, então tá soldado aqui ó. E aí agora eu tenho um... jeito de tirar e colocar o SP32 na placa. Ainda tem um pouquinho de fluxo de solda na placa, né? Mas... Aqui ó. Agora eu consigo encaixar ele. Belezinha? Então agora a gente vai organizar os próximos, os chips. Então ó, um detalhe importante disso aqui é o seguinte. Deixa eu pegar um chip aqui ó. Vocês estão vendo que o chip tem isso daqui ó. Então aqui você tem essa bolinha aqui. Essa bolinha representa o pino 1. E aí esse lado aqui representa o lado do pino 1. Esse chanfro existe aqui também. Tá vendo? Então idealmente você alinha esses dois chanfros. Pra você saber qual que é a direção que o chip fica na placa, certo? Então é bem importante isso daqui. Pra evitar de que você coloque o chip ao contrário. Fica bem atento nisso daqui. Então vamos lá organizar os... Conectores aqui. Então eu acho que eu vou deixar assim. É... encostado nos cantos. Porque daí aqui no meio fica... Mais livre pra fazer os fios. Então provavelmente ele vai... Entrar aqui. Tá? Então esse daqui é o 0, 1. Aí daqui... Fica ruim, né? 0, 1. O ideal seria inverter esses dois. Porque eu vou sair com o fio daqui e o ideal seria fazer isso, né? Eu devia ter colocado isso aqui porque daí eu pego o sentido natural. Bom, tudo bem. É... eu posso colocar então o chip da direita é o 0. E esse daqui é o 1. 0, 1. Então eu faço isso daqui. E aí aqui eu ligo de acordo com isso daqui. Então ele vai vir pra cá fazer isso. Aí eu posso vir idealmente pra cá. Isso. E assim. Vou fazer um zig-zag aqui. Tchau. 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 Bom, tá aqui soldado. Então a gente soldou os dois conectores. A gente tá todo aqui. A gente ainda precisa ligar tudo. Mas olha só. Aqui tá o cabo flat. Então a ideia é que eu consiga encaixar ele aqui, certo? E aí isso daqui vai pra placa de relé. Aqui tá a placa de relé. Então na placa de relé a mesma coisa, ó. Tá vendo? Então fica um cabinho flat bonitinho pra placa. Então agora vamos soldar todos esses fios que tem pra soldar aí. Que vai dar um trabalhinho. Bom, pra soldar os fios eu vou soldar usando esse fio de cobre aqui. Que ele fica bem discreto. Ele é um fio de cobre esmaltado. Então ele não conduz a eletricidade. Eu preciso pegar e lixar a ponta dele ou queimar a ponta dele. Como vocês podem ver com o esquemático do 74HC. A gente vai ligar um... A gente tem que ligar um no outro. E eu vou começar fazendo essa ligação. Então o que a gente vai pegar é esse Q7' e a gente vai ligar no... Isso. A gente vai pegar esse Q7' e a gente vai ligar junto no próximo data. Passando de um pro outro. Do shift register. A gente vai ligar o pino 9 no pino 14 do próximo. Então a gente vai ligar tipo... Pegar o pino 14 desse daqui. Ou pino 9 desse daqui que é a saída. E ligar no pino 14 desse. Aí pegar o nível pino 9 desse. Ligar no pino 14 desse. Pegar o pino 9 desse. Ligar no 14 desse. E aí assim por diante. Eu vou fazer primeiro com esses dois aqui. Aí a gente liga a placa e testa tudo. E aí se funcionar, daí eu soldo o resto. Porque senão eu não quero perder tempo de todas essas coisas aqui. Então vamos lá. E aí... 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 Bom... Gente, olha só... Tá funcionando bonitinho esse daqui. Esse LED azul que tá piscando aqui é do Health Check. Então olha, vocês podem ver aqui Tá bonitinho, tá vendo? Eu mudei o script um pouco só pra ele alternar Tá vendo? Ele tá alternando entre os Os quatro primeiros bits e os Os últimos quatro bits do primeiro aqui Então ele só tá testando um lado aqui Mas o Arduino já tá comandando todos Eu fiz algumas mudanças aqui Vocês podem ver que eu já coloquei os Capacitores de decoupling e eu cortei toda a parte Do vídeo que postei eu soltando Porque eu acho que, mano, pouco interessa Pra vocês que eu tô soldando aqui Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou desligar aqui E só pra vocês verem, eu vou tirar o SP aqui Eu coloquei uns resistores aqui Esses resistores estão fazendo pull-up De algumas portas, então Ele tem pull-up no reset No output enable, dados No clock dos Shift Hazard eu coloquei um pull-down Então aqui embaixo é como ficou a solda Ficou horrível, mas Tá funcionando e eu descobri uma praticidade Muito grande de usar fio de cobre Esmaltado, tá? Esse fio é esmaltado Coisas desse tipo aqui, ó Não tem nenhum problema eles encostarem um no outro Porque tá com esmalte Mas, cara, ficou até que legalzinho, tá vendo? Se vocês olharem aqui Não ficou exatamente do jeito que eu queria, mas Beleza, tipo Paciência Eu fui testar aqui com a placa de relé Só que Por algum motivo, cara, a hora que eu liguei Ele, cara, ele piscou a placa inteira e desligou Eu não tava nem com o negócio ligado aqui E eu não sei o que aconteceu Eu sei que foi bem estranho E agora a placa tá como se estivesse em curto Então eu não vou conseguir testar com a placa de relé Tá tudo bonitinho aqui Tá? Então nós temos aqui duas portas Eu descobri que pra minha infelicidade Eu fiz exatamente o contrário Eu tenho esse cabo aqui E a ideia é que eu pudesse encaixar ele Desta maneira aqui Tem um cabo flat aqui Ligando esses dois lados Tudo perfeito, tá vendo? Só que Vocês podem ver aqui, olha Se eu tirar esse cabo flat daqui Do lado esquerdo é 5 volts Do lado direito é ground E eu devo ter visto a placa assim Porque o que eu fiz? Eu liguei todos os grounds aqui, ó Tá vendo? Vamos memorizar Tá vendo esse traço do fio vermelho aqui? Isso aqui é o pin 1 Pino 1 ali, 5 volts, certo? Pino 1 tá desse lado aqui Se a gente virar, ó É exatamente onde eu liguei o ground Ou seja, tá exatamente invertido Por enquanto, se eu quiser testar Eu vou ter que torcer o cabo E ligar o contrário O vermelho aqui tá no negativo Então ele deveria estar aqui Deste lado aqui